Fala galera aqui é o Lucas e você está assistindo meu canal de games tudo bem com vocês pessoal e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez finalmente a demo do Resident Evil 4 Remake que foi liberada logo após o evento da Capcom para todas as plataformas galera o nome da demo tem só demo então vocês já imaginam quem a gente vai enfrentar outro detalhe eu recebi o e-mail aqui da Capcom também adivinhem essa é uma surpresa incrível o jogo tá dublado em português do Brasil caracas que felicidade meu Deus do céu vamos lá iniciar aqui no PlayStation 5 Oh my God antes da gente começar lembrando que tá rolando uma premiação de um PlayStation 5 um sorteio que vai correr pela Loteria Federal para você participar 0,99 centavos custa a cota então com 99 centavos centavos você pode participar lógico se você quiser comprar mais para ter mais chances de ganhar é claro que você pode comprar mais 0,99 centavos é para não ter desculpa para realmente todo mundo participar galera então o link tá no comentário fixado aí para vocês conta com a participação de todos nós escuta escuta essa musiquinha vamos lá eu quero ver opções também tipo de controle câmera cara tem bastante coisa aqui em exibição taxa de frames lógico traçado de raios desligado idioma português brasileiro idioma do texto português brasileiro dublagem galera dublagem posso ativar aqui as legendas também eu acho que vai ficar legal se a gente deixar ligado vamos lá áudio eu acho que tá tudo aqui cara ansiedade para jogar vamos lá história principal ui começar um novo jogo agora só se for agora 30 de setembro de 98 é um dia que eu nunca vou esquecer foi quando o policial em mim morreu e naquela noite racon city foi obliterada graças às armas biológicas da umbrella eu consegui fugir mas muitos outros não tiveram sorte os eventos do residente foi convidado depois de um programa ultra secreto do governo não que eu tenha tido escolha o treinamento das missões árduas quase me mataram mas pelo menos me distraíram do resto se desse para esquecer aquela noite vocês perceberam que o jogo tá totalmente conectado com o resident evil 2 né cara galera eu juro eu não esperava ver essa cutscene aqui com o browser não esperava faz seis anos desde que leon s kennedy sobreviveu ao incidente em racon city uma catástrofe biológica sem precedentes causada pela umbrella corporation depois de se tornar um notável agente especial recebe a missão de localizar a filha desaparecida desaparecida do presidente a busca o levou a uma vila isolada na europa onde segundo informações a moça foi vista pela última vez nem mesmo os traumas anteriores de leon o prepararam para o pesadelo para a insanidade que encontraria ali cara que delícia a gente quer encontrar isso agora o capítulo 1 galera caracas velho nossa que visual mano e que cenário detalhado juro cara eu tô e emocionado aqui não só pelo remake não só pelo jogo e pelo resident evil 4 pela nostalgia mas também que cara talvez a gente tá vendo realmente um jogo de nova geração em galera l3 ou r1 mas que curioso você pode escolher com qual você corre ah legal a gente pode interagir aqui com esse bicho já perceberam que a coisa tá feia aqui na vila né ótimo a gente adora o jogo ainda não falou nada para eu agachar aqui mas é uma mecânica que eu tô bem curioso para testar quem sabe agora ah é o bolinha para agachar eu tava tentando r3 ah legal a gente pode baixar em qualquer momento esse foi o trecho que a gente viu do primeiro trailer caracas a primeira cabana x interagir vamos entrar com certeza aqui a gente deve encontrar o primeiro ganado eu quero saber de vocês através dos comentários também se vocês gostaram da voz do Leon em português tá um pouquinho diferente aqui essa porta tem algo pra gente interagir aqui dá pra mexer no objeto o julgamento está próximo amuleto rudimentar iluminação muito legal hein a Capcom está chegando num nível absurdo com essa engine deles alguns inscritos na parede cara que a gente precisa de uma chave ah curioso hein olha logo no início do jogo deixa eu acelerar aqui porque eu tô tão tão maravilhado com isso aqui com esses gráficos foi mal chegar entrando assim busco a um polícia vindo aqui e viviremos com ti por si porque não está nada jaqueta jaqueta aô super faca velho já era esperado quebrou o pescoço quem viu os trailers já sabe o que vai acontecer isso não é nada bom chave do chalé do caçador galera o Leon está bem treinado hein cara eu fico tão feliz que essa demo aqui a gente vai ter de fato um gameplay de combate que da hora meu Deus como o tempo está passando rápido a gente já está jogando a demo em breve o jogo tá aqui acho que eu não tenho mais nada né dá pra gente pegar também isso ou só interagir um dos policiais morreram extintivo policial corporação de polícia nacional Mário Fernandes castanho policial não tem mais nada realmente na carteira dele tá então beleza vamos interagir com a porta a gente já vai poder abrir ela assim imagino eu lanterninha no maior estilo Silent Hill Resident Evil 3.5 maravilha Não escuta! Qual é a situação? Que porra está acontecendo? Que porra está acontecendo? O que foi isso? Não escuta! Opa, o que que é isso? Eu juro que eu fiquei meio apavorado na hora que eu vi esse primeiro ganado aqui, velho. Você tá doido? Olha lá. O que é isso? Uma bala só, mano. Que desespero essa... A faquinha tem que salvar, hein? Se a faquinha não salvar aqui, a gente tá dentro da água. Meu Deus. Tá, a gente voltou aqui, né? Meu Deus, eu já até me perdi. Aqui era a sala. Tá, ok, a gente entrou. Não tem nada aqui mesmo, realmente. Mais nada. Será que não ficou nenhum item? Nada aqui? Será que ele não dropou nada também? Filha da mãe me deixou tão apavorado. Eu acho que foi só isso, galera. Vamos subir, vamos voltar. Isso é só o começo. A gente não enfrentou nada aqui. O pior tá por vir ainda. Oh, meu Deus. Aqui dá pra espiar? Não. Aqui dá pra espiar. Ai, filho da mãe. Oh, pior. Não. A faquinha... Puxa, velho. Caracas, mano. Não é do cara, velho. Ferrou, mano. Cara, a erva chegou. O momento realmente certo. Apesar que a gente tinha um spray aqui. Queremos sim restaurar a vida. Pelo amor de Deus. Já vai um spray aqui. De cara. Mano do céu. Acabou a bala, hein? Será que dá pra construir? Fazer munição aqui? Craftar? Não. Luz da mão. Vai ter minha vingança. Calma. 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 Aquela menina que não é a Ashley, né? Que a gente viu nos trailers também. Ninho. Aqui é o Condor. Hanigan aqui? Qual a situação? A filha do presidente. A bebê águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tenho que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou ver o que eu desculpo. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Eu tenho aqui. A gente se fala. Caracas. Cadê o Lula, velho? Tá faltando o Lula aí, hein? Ganado carecão. Ó, por onde a gente pulava no jogo original, né? Pela janela. Só que dessa vez foi uma cutscene. Certeza que a gente vai enfrentar os três ali como a gente enfrentava no original. Eu vou ter que correr, né? Olha que transição linda entre... Gameplay e cutscene. Cara, galera. Com certeza tinha munição aqui dentro, mas... Golpear só com a faquinha aqui não vai dar certo pra enfrentar esses caras não, hein? Apesar que não tem entrada aqui, ó. Pô, mudou bem a primeira cabana aqui, hein? Mudou bem o cenário da vila. Lembrando que às vezes eles podem fazer algumas alterações pro jogo original, né? Geralmente isso acontece às vezes a demo tá de um jeito e o jogo original... O jogo oficial, final, a versão final do jogo acaba chegando de outra forma. Chute no barril, munição, me sinto mais confortável... Carregar, queria carregar. X, quadrado, quadrado. Olha que animação linda! Ah, Leon! Moleque... Não é possível que a Capcom vai mostrar o cachorro na demo, né? Será que vai mostrar? O doguinho? Não dá pra usar a máquina de escrever, então não dá pra salvar. Onde estamos aqui exatamente? Ah, não é possível. Não é possível que isso realmente é verdade. Não é possível. Será que é um bait da demo? Não é possível. Vamos lutear aqui. Munição. Eu acho que a gente vai ter que passar por aquele desespero do início da vila ali com o Doutor Salvador. Por onde a gente tá aí pelo nome da demo. Agachar de novo. Gostoso agachar, rapaz. Lembra um pouco a mecânica de gameplay do DELESTE. Filha da mãe, cara. Vamos ver. Vem aqui. Ae, vagabundo! Não, era o X pra bater? Onde? Eu já vim seco com o R2, cara? Pecetas, hein? Tem um vagabundo atrás da gente. Será que ele passa por aqui também? Ah, não passa, né, vagabundo? Não passa, né, seu cretino? Não vaza não, vem aqui. Vaza não, covarde. Caralho, ele tá rápido agora, caramba. É o X pra bater, Lucas. É o X. Ah, ele dropou uma faquinha? Ou não? Ah, finalização. Ah, entendeu. Ele tava todo doido ali se estribuchando. Vocês perceberam, né? Eu vi um... Exatamente. Itens, pesetas. Gostaria de mais munição, mas... Cara, armadilha de urso? Ah, tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira, prestar mais atenção. É o filho da mãe igualzinho, cara. No... No jogo original. Filha da mãe, velho. Eu acho que seria demais pra eu dar um parry ali nele, né? No machadinho que ele jogou. Vamos ver se tem a mulher morta aqui ainda, se é aquela parte. Trocar de arma. É, a gente tem só a granada de atordoamento por enquanto, né? E a pistola. A handgun. Imagino. Tá. Deixa eu combinar uma erva aqui. Fabricar. Tá. Fabricar mix de ervas. Tá, beleza. A gente tem uma pólvora aqui também. Depois vai ser interessante a gente fazer munição. Craftar. Tá. Aqui não tem a mulher, então. Filha da mãe quase me pegou por aqui. Vamos lá, Lucas. Para de enrolar e vambora. Vamos embora. Na verdade a gente tá chegando, né? Binóculo aqui. Hum. A gente pode optar por usar ou não também. Vamos lá, claro. Primeira vez. Será que vai dar pra gente localizar algo? Inspecionar. Hum. Coitado do policial, cara. Queimado vivo. Realmente a gente tá num local perigoso. O bom que dá pra gente usar um pouquinho do stealth aqui, mas não vai dar pra fazer a tática da granada ali, como a gente faz no jogo original, né? Opa. Opa. Stealth funcionando. Adorei. Eu acho que aqui vai ser um regaço total. Se a gente conseguir... Hum. Acho que eu fiz barulho. Se a gente conseguir acabar com o máximo de ganados aqui no stealth, vai ser muito bom. Essa sala aqui tá mais ou menos como no jogo original. Opa. Uma chave ali. Opa. A gente vai ter que ver aqui. Opa. 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 Pistola carregada, um filho da mãe ali, e uma mulher ganado, essa parte está bem parecida com a parte do original, o que a gente vai encontrar aqui? O que a gente vai encontrar aqui? O que a gente vai encontrar aqui? Não vai encontrar aqui! Não pode encontrar aqui! Não! 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 Eu vou tentar sobreviver o máximo aqui. Galera Será que dá pra subir no telhado Também Mano Tentar pegar a doze lá né Lucas não marca Não marca não Cadê a vaquinha Coitada da vaca Mano Eu ia atirar no bagulho ali Que nem a Caracas Morra Sincero E não A doze lá Ge Could keys Vira Kon E E Resna Oh Mucho Que E Ci Bi Cro S o salvador tá tenebroso em só pode estar de brincadeira igualzinho original pega 12 o que será que dá tempo granada mano os caras já estão subindo aqui em cima velho que rápido velho tá doido hein a erra tira ainda lucas isso cara ela não caiu mano mano precisava jogar uma granada velho essa daqui precisava pegar o doutor salvador junto caracas vão ficar tanto do lado e aí e aí e aí e aí e aí caraca velho cara nem sentiu tiro de 12 meu e aí e aí e aí caracas nem sentiu mano e aí 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 Ainda bem que tem a janelinha aqui, mano. Cadê a... Eida, socorro, Eida! Socorro! Queima a munição mesmo, otário! Como é que você está matando? Mano, eu não quero nem cair no encontro. Pelo menos nessa... Então, toma, vagabundo! Tem uma blessa, mãe. Tira ela dejes. Será que você tem uma blessado? Tra desper sharpenedinho. Claro que transforme o balde. coco me deu uma minança, aana atrás e o biological nãoém. Não se preocupe com você! Não se preocupe com você! Eu não posso! Eu não posso! A campanha do trono! Eu vou destruir todo o caminho! Eu vou destruir o trono! Eu não vou destruir o trono! Eu vou destruir o trono! Tu não você não? Muito bom, hein? Muito bom! Bingo! Simbolo de luz iluminados. Simbolo de luz iluminados. De onde vocês estão indo? Pro Bingo? Bingo! Coitado do policial, velho! O bicho já virou caveira, a tostou. Caveira tostada! Fim da Demo, né? Claro que dá pra explorar muito mais 21 minutos pra conclusão da demo Dinheiro obtido Lógico que dá pra gente fazer muitas outras coisas Tem mais detalhes pra gente explorar nessa demo Agradecemos por jogar A gente que agradece, Capcom Por ter produzido esse jogo que a gente pediu tanto Lançamento no dia 24 do 3 de 2023 Galera, demo maravilhosa Incrível A gente vai produzir muito conteúdo de Resident Evil 4 Remake aqui no canal Essa cobertura já tá sendo maravilhosa Tem muitos vídeos no canal Obrigado pelo like de vocês Obrigado pela força E claro que eu vou explorar de outras formas essa demo aqui Tentar fazer tudo 100% Speedrun como a gente fez lá na demo do Village Quem sabe a gente faz do Resident Evil 4 Remake também E é isso Obrigado por assistirem Não esqueçam Que tá rolando a premiação do Playstation 5 O sorteio Participem Conto com o apoio de vocês E a gente se vê no próximo vídeo É isso Um beijo Um abraço Fui pessoal Tchau, tchau Até o próximo vídeo E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri